Fica tranquilo qualquer coisa Se tiver algum problema Você me alerta Eu aviso, fica tranquilo Às vezes a voz não sai Alguma coisa Fica tranquilo Para a gente está aparecendo já a página inicial da sua apresentação Então mais uma vez agradeço Mais uma vez A colaboração Hoje a gente só está trazendo gente aqui Que a gente enche bastante as paciências E obviamente a gente enche a paciência Porque vocês são as nossas referências Pelo conhecimento Pela experiência que vocês têm Nos diversos assuntos relacionados A defesa sanitária animal Então o professor Durigon É uma honra ter o senhor aqui conosco Para falar um pouquinho do papel das aves migratórias Na disseminação de doenças aviárias Mas com foco especial Para a influência aviária Então professor, a tela é sua Fica à vontade Primeiramente, Luciano Eu gostaria de agradecer o convite Fico muito feliz e honrado Até de poder compartilhar Com as pessoas que estão me sucedendo Eu acabei Por um motivo de não conseguir entrar direito Eu perdi a apresentação da Helena Mas eu conheço bem o trabalho da Helena A gente está trabalhando junto há bastante tempo Talvez eu fale alguma coisa Que a Helena já falou Mas a ideia era essa Era tentar falar um pouquinho Das aves migratórias Na disseminação dessas doenças E é óbvio que quando a gente fala nisso A gente está falando sempre No influenza Eu gosto de mostrar aqui sempre Isso aqui é a USP É a Universidade de São Paulo Onde é que está o nosso departamento É esse prédio aqui O ICB2 Onde a gente faz todos os trabalhos E sempre com muito apoio financeiro Da FAPESP, CNPq Alguns apoios internacionais E mais recentemente Com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia Através da Rede Vírus Então, através da Rede Vírus Nós criamos um projeto Que eu acredito que a Helena Posso já ter falado dele Que é o PREVIR Com um financiamento bastante expressivo Para que a gente vá Atrás de vários patógenos Mas a gente já vem trabalhando com isso Há muitos anos E o nosso grupo data aí Desde 2003 Quando começou a primeira ameaça Do Oeste do Nilo Depois, em 2005 Com a gripe aviária Com a gripe do frango Nós nos engajamos muito aí Nesses estudos Junto com o Ministério Não só da Agricultura Mas com a Defesa Com as Defesas de vários Estados E principalmente com o Ministério do Meio Ambiente E até com o Ministério da Defesa E da Agricultura Então, eu gosto sempre de mostrar Essa primeira apresentação Para a gente mostrar Que a migração é o maior fenômeno Que nós temos na Terra São cerca de 3 a 5 bilhões de aves Que migram todos os anos Do Hemisfério Norte Não estou falando só da América Do Hemisfério Norte Para o Hemisfério Sul E elas saem de lá por volta de outubro Então, podemos já ter certeza Que muitas já chegaram Outras estão chegando Essa migração é vista por satélite Ela é vista por pilotos Da aviação comercial E essas aves vão parando aqui Em vários locais do Brasil Para se alimentar São os nossos hotspots É onde elas vêm Onde tem alimento Tem os crustáceos Tem alga Tem um monte de coisa que elas comem E quando elas ficam aí até abril Abril elas voltam para o Hemisfério Norte Novamente Para se reproduzir Então, elas se reproduzem no Hemisfério Norte E se alimentam aqui Para ganhar massa Para poder ter reprodução No Hemisfério Norte Então, esse é um fenômeno muito grande Eu gosto de mostrar isso Porque esse é um número muito expressivo E a gente sabe que todo ano Nós temos bilhões de aves chegando aqui E depois bilhões de aves voltando para lá E as aves trazem os seus vírus Então, se a gente olhar O que está acontecendo hoje No Hemisfério Norte É assustador Para o Hemisfério Sul Nós temos aí Uma distribuição Isso é por Estados Isso é por Estados Unidos Na América Isso é número de casos Com detecção de influência De alta patogenicidade E aí, se a gente olhar mais Já mostrou isso Mas eu vou mostrar de novo De qualquer jeito Essa apresentação A gente vê aqui Em vermelho As bolinhas vermelhas São as aves comerciais As granjas Em amarelo São a avicultura de subsistência E em verde São as aves silvestres São as aves silvestres E a maioria delas Também são migratórias Então, se a gente jogar Uma apresentação em cima da outra A gente vai ver que essas aves Vão chegar aqui agora Com uma possibilidade muito grande De trazer essa epidemia Para a América do Sul Nós já estamos vendo Recentemente Nós tivemos Caso em Belize Depois na Colômbia Agora no Equador Uns flamingos Morrendo E tivemos casos no Peru Mais para cá Dessa Dessa migração E se a gente olha o mapa Esses casos que entraram aqui Eles provavelmente vieram Dessa rota de migração Na verdade Ela tem duas grandes rotas Três Tem uma que não está contemplada aqui Se eu voltar Seria essa rota aqui Pacífica Mas a rota que a gente está olhando aqui É essa rota central Que ela passa Por Belize Pela Colômbia E chega ao Brasil E essa rota Ela entra Ela entra no Pantanal Essas aves param no Pantanal E de lá Elas vão para vários locais E a rota atlântica Ela vem Passa por aqui E faz toda a nossa costa E chega aqui na Lagoa do Peixe Essas aves Quando elas estão aqui Ou quando elas estão aqui Ou quando elas estão no Pantanal Elas chegam agora Chegam em novembro Outubro, novembro Dezembro É o máximo E aí elas começam A se alimentar Começam a passear Então elas chegam até a Terra do Fogo Elas se misturam Se misturam com as aves Da Argentina Paraguai E depois elas voltam para cá E depois Em abril elas migram novamente E o Pantanal Ele recebe muita ave Dessa rota central Aqui Na verdade são três rotas Que chegam aqui E a maioria dessas aves Vão para o sul Principalmente aqui na região Da Lagoa do Peixe E nós tivemos agora Eu tive umas reuniões Essa semana Eu sou muito preocupado Com o pessoal que está monitorando lá E eles fizeram um trabalho O ano passado De telemetria Que é muito interessante Eles colocaram Eles colocaram GPS Em várias Várias aves migratórias Nessa região Principalmente nos calíderes Fuciclo e calíderes albas Que são dois tipos de maçarico Que nós já achamos influenza nele Eu vou mostrar para vocês E eles colocaram acho que em 12 Desses 12 Veja bem Só três Migraram Para a América do Norte E para o Hemisfério Norte Os outros Oito, nove Não lembro agora Ficaram por aqui Tiveram uns três Que não saíram daqui Tiveram dois Que foram para o Pantanal E os três ou quatro Que ficaram aqui Na região amazônica E não voaram Nessa migração Para o Hemisfério Norte Provavelmente vão ficar aí Até o próximo A próxima migração Provavelmente descem As aves que estão aqui Ilha de Canelas Acre Vem para cá novamente Então nós temos uma migração interna Que é totalmente desconhecida Então por que eu estou falando tudo isso E estou chamando essa atenção? Porque quando o Luciano Me chamou para falar Do papel das aves migratórias Eu sei que tem uma conotação Um pouco maior nisso É da gente tentar chamar a atenção Da importância de se estudar isso E eu resolvi também chamar a atenção Da dificuldade que é fazer esses estudos Esses estudos A gente não consegue fazer sozinho Se a gente olhar Os Estados Unidos hoje Ele monitora Em média Entre 70 a 90 mil aves Por ano Por ano Então assim Existe uma rede Que envolve Ministério da Agricultura Universidades Ministério da Saúde Órgãos de Defesa Entidades privadas Indústria E esses caras monitoram o país inteiro Por isso que a gente tem aqueles números Quando a gente começa a olhar aquelas bolinhas em verde Como é que eu sei? Porque essas aves foram capturadas Foram colhidas amostras Foram feitos testes de influenza Deu positivo E eles tiparam isso Para saber que vírus que é Então isso tudo é um trabalho muito difícil E custa caro Então não adianta um grupo sozinho Querer fazer isso Porque ele não consegue O Brasil tem as dimensões dos Estados Unidos Então lá eles têm mais de 80 entidades Trabalhando ao mesmo tempo todos os anos Então assim Nós precisamos entrar nessa mesma vibe Como dizem os americanos Precisamos começar a fazer isso acontecer novamente Nós tivemos isso em 2005 Até 2010 O Brasil ficou muito enganjado No monitoramento de aves migratórias Por causa do H5N1 A primeira ameaça dele foi em 2005 Isso fez com que a universidade Principalmente o nosso grupo Se juntou com o Ministério da Agricultura Com o Ministério do Meio Ambiente Com o SEMAVE Que monitora aves Com o Ministério da Defesa E a gente conseguiu fazer vários anos Uma vigilância Em pelo menos três pontos importantes no país Que é a região amazônica O nordeste E o sul O extremo sul do país Depois A influência nunca entrou Graças a Deus A gente tem Uma proteção maior Que é divina E a influência não entrou Mas não é só uma proteção divina não Nós temos uma estrutura muito boa E o Brasil Tem uma estrutura de avicultura Que é exemplo para o mundo todo Então Tudo isso se explica O da gente não ter nenhum problema até agora Mas nós nunca tivemos Até agora Uma atividade tão intensa De uma influência De alta patogenicidade No hemisfério norte Eram raros Até 2017 Não tinha caso nenhum Praticamente E começaram A aparecer de três anos Para cá Isso aí aumentou muito O número de casos Então A chance de chegar no hemisfério sul É muito grande Devido à migração Então eu vou mostrar para vocês agora Um pouco da intensidade do trabalho E do tamanho que é esse país A gente montou um projeto grande Na década de 2005 Com o financiamento da FAPESP Que foi na época Oito milhões de dólares Depois que tivemos o apoio dos ministérios O apoio governamental Foi mais logístico do que em dinheiro Mas foi fantástico Porque sem a logística A gente não faz nada Só para vocês terem A ideia da complexidade Se a gente mexe com influência viária Eu não posso trabalhar Em qualquer laboratório Eu só posso trabalhar Em laboratórios de nível 3 Na época só tinha o nosso Hoje Infelizmente Por causa da pandemia Nós conseguimos O país conseguiu expandir O número de laboratórios Hoje estamos com um número Bastante elevado De laboratórios de nível 3 A agricultura tem alguns E hoje nós temos O Lanagro Com um laboratório de nível 3 De alto padrão Então isso nos ajuda muito Ter um laboratório Oficial Com uma estrutura dessa Então é um laboratório Que precisa de biossegurança Para trabalhar com esses vírus A gente montou uma equipe De campo Para poder ir ao campo A coisa mais difícil que tem É você formar indivíduos Que fazem A parte de laboratório E a parte de campo Ao mesmo tempo Eu tentei isso Na década De 2005 Até 2010 Nós criamos um grupo Muito forte Mas esse grupo Se qualificou Cada um foi trabalhar Na sua Na sua casa Nos seus lugares E nós Acabamos desfazendo Esse grupo Depois Com um esforço Muito grande Meu pessoal Político Com o ministério Com as defesas Nós conseguimos Juntar com as equipes De ministério E aí a gente conseguia Ir junto Uma outra fase Foi se juntar Com equipes Por exemplo Do Semave Que faz um trabalho Fantástico Fazendo censo De aves Quais as aves Que migram Que não migram Quais são E aí a gente Mandava sempre Um ou dois Pesquizadores Do nosso grupo Junto Já que eles iam Capturar as aves Iam anilhar Essas aves Iam soltar Essas aves A gente já colhia Suave e sangue Dessas aves E depois soltava E com isso A gente conseguia Tentar Fazer um monitoramento Esse aqui É na região Do Oeste Amazônico É em Rondônia Um dos primeiros Estudos nossos Com paciliformes E é um trabalho Muito difícil Você tem que entrar Na mata Colocar essas redes Aqui Essa é a Tatiana A gente não consegue Nem ver a rede De tão invisível Que elas são Custam caro E precisa De Manutenção Constante Porque cada ave Que cai aí Rasga ela Então isso é uma coisa Que a gente faz Fora essa parte De coleta Precisa de uma parte De laboratório Que para você Não adianta você Coletar a amostra E ela chegar Quente no laboratório Sem condição de uso Então tudo isso Tem que estar associado Numa única É ida E uma das coisas Que a gente sempre Preservou É o nitrogênio líquido Isso aqui é a alma E o sucesso Da detecção De vírus Em aves selvagens Por quê? Porque o vírus Está em quantidade Pequena Quando a gente Captura uma ave Com uma rede Dessa Ela está Sabia Está sã Então a chance De achar vírus Já existe Mas a quantidade É pequena Uma coisa É você Achar uma ave Morta Ou você ter Um surto Numa granja Onde as aves Morrem por influenza Ou por neocastro E aí qualquer coisa Que você pega Dessa ave Uma traqueia Um destino Mesmo passa Um suave Você vai ter Uma quantidade Muito grande De vírus Mas quando você Monitora Ativamente E você captura Aves que estão Voando e saudáveis Você só vai achar O vírus Que está lá Como reservatório E em número De quantidade De vírus É muito pequeno Então se você Não conservar Essas amostras Muito bem conservadas Você perde todo o trabalho Que você fez E muitas vezes A gente fazia Parte do trabalho No laboratório Que Levava para campo Centrífugo Até máquina de PCR Nós já levamos Para campo E muitas vezes A gente precisava Da colaboração Dos indivíduos locais Que sabiam Como capturar Essas aves Aonde ir Granjas Pequenas Que criavam um pato Por exemplo Lá na Amazônia Sem nenhuma infraestrutura Porque as aves Entravam e saiam A gente encontrava Junto com as aves Os patos De criação Os patos Que tinham acabado De migrar E é lógico Um pato Que migra Sete dias Chega Perto De uma granja Dessa Com comida Farta Ele fica aí E acaba Às vezes Nem voltando Mas ele pode Estar trazendo Um vírus E por isso Que muitas vezes A gente tinha que fazer Todo o trabalho Dentro Dos dois carros Que a nossa equipe tinha Numa temperatura Que está muito fácil Olhar Mas não tem ar-condicionado Nenhuma Numa temperatura Chegava a 38 graus Durante o dia E o trabalho Só conseguia fazer À noite Porque senão Isso aí Virava uma saula Esse foi um negócio De mostrar Que foi um trabalho Grande Que nós fizemos Junto com o Ministério Da Agricultura Com o Ministério Da Saúde E com o Ministério Do Meio Ambiente Apoiado pelo Ministério Da Defesa Veja bem Que nos forneceu Toda a locomoção O pessoal Da agricultura Aqui O pessoal Da saúde Fazendo entrevistas Com os donos E a gente pegou Essa Amazônia toda A ilha de Marajó E fomos atrás De patos De subsistência Achamos muito patos silvestres E achamos muito O cruzamento De pato local E patos silvestres E com isso A gente conseguiu Fazer um trabalho grande Tentando monitorar E muitas vezes Era a colaboração Desse pessoal local Que nos ajudava A encontrar Os sítios Que criavam Esses bichos Então Você vê que não é um trabalho Simples de ser feito E A vigilância De aves migratórias Ela é muito mais difícil Porque você precisa Capturar essas aves Congelar isso E levar Ao laboratório A gente sempre precisa Trabalhar com grupos Que conhecem Essas aves Para fazer a parte De biometria Para a gente saber Exatamente Que ave que é Se ela está migrando Se ela não está migrando Se ela está lá É uma coisa Muito simples Uma vez a amostra Dentro do tubo Aí muda de figura E quando a amostra Chegou no tubo Ela está no nitrogênio líquido Ela vai parar No laboratório E no laboratório A maioria de vocês Conhecem bem Como funciona Existe uma rotina De preparo disso No nosso Estou mostrando o nosso Porque é o que a gente faz Essa amostra Chega No nitrogênio Ela é extraída A gente tem um Extrator automatizado Daí é feito Real time Nós fazemos Real time Hoje Para a influenza Pega todos os Influenza Newcastle Oeste do Nilo Esses três São os nossos Mandatórios E Mais recentemente A gente está fazendo Também para circovírus E adenovírus Estamos atrás De doenças Imunossupressivas Em aves Depois eu vou contar Uma historinha Mais no final E aí os PCRs positivos Eles são Feitos duas coisas Inoculação Em ovos embrionados E Sequenciamento Para a gente saber O que é E os positivos Nós Vai para a Dilmara E para o Andrezinho No Lanagro E é depositado lá Certo Os de alta patogenicidade E também os de baixa Patogenicidade Essa parte toda A gente sempre procura Fazer junto Com o Lanagro Que sempre nos apoiou Muito em todas As nossas Atividades Então eu vou contar Um pouquinho Do que a gente tem feito Para não passar Muito tempo Já estou quase 20 minutos Falando da importância Disso Mas a gente fez Um estudo Já há bastante tempo E estamos fazendo ainda Na região amazônica Um estudo Um dos primeiros estudos Foi na ilha de Canelas Que é a parte mais norte Do Pará São algumas ilhas Aqui no Marajó Se a gente olhar aqui Dá para ver Bem, bem melhor É numa área Onde tem uma influência Muito grande Do rio Amazonas E a maré Chega a secar Mais de quilômetros Então assim É uma coisa Interessantíssima Porque os maçaricos Quando migram Do hemisfério norte Eles chegam Aqui E aí Quando essa maré Seca Fica cheia De crustáceos E aí Os bichos Vão comendo ali Isso Facilita Inclusive Capturá-los Porque quando a maré Começa a subir Eles vão Subindo Junto com a maré Aí chega na ilha De Canelas Quando a água Chega na ilha Que é uma ilha pequena A gente tem as redes De captura E é ali Que a gente faz Essas coisas Aquilo que eu farei Para vocês Um trabalho desse É impossível Fazer só Então nós aqui Esse aqui é o Jansen Esse aqui sou eu O da USP Esse aqui é o professor Severino E o Mário Da Universidade Federal Rural do Pará Um grande ornitólogo Essa é a Daniele Esse é o Rodrigo Do pessoal Da defesa De Belém É o pessoal Que conhece a área Conhece a região Esse aqui é uma colaboração Nossa Que é o Nicolas De Gadier Do CIRA Da França Que veio em algumas Expedições juntos E esse é o pessoal local E sem eles A gente não consegue Fazer nada E o pessoal Do Ministério Que toda vez Nos apoiou Do Ministério Da Regional De Belém Ali do Pará Inclusive em transporte E coisas Esse Para vocês terem uma ideia Como o transporte É precário Aqui está o nitrogênio líquido Parece uma carranca Nossa Mas ele vai em tudo Que é expedição Usando as coisas locais Essa é a ilha de Canelas A gente fez as primeiras expedições Aquela história Que eu falei para vocês À medida que a maré desce Os maçaritos ficam comendo lá À medida que a maré sobe Os maçaritos sobem juntos E a gente consegue capturá-los É um trabalho intenso Você captura Faz toda a parte de biometria Colhe as amostras E depois Você solta Os animais A gente Não sacrifica A gente sempre trabalhou Junto com o Ministério Do Meio Ambiente Na proteção Da ave fauna E isso Nos deixa Bastante orgulhosos Eu posso contar Nos dedos O número de aves Que nós perdemos Ou porque enroscou na rede Ficou preso Um caranguejo Foi lá e pegou Alguma coisa desse tipo Mas é um trabalho Que a gente leva muito a sério E esse é o Nicolas Soltando a ave E essas redes A gente coloca as redes A maré vem subindo E se confunde com a mata E a gente captura Só nesses quatro anos Nós pegamos mais De mil indivíduos A maioria Eram calidriformes E alguns ansiriformes Que são os patos Estes aqui são os calidriformes Mais comuns Que nós capturamos lá E colhemos as amostras Esse é o número Do Pulsila 400 Semi-Palmato 149 E essa aqui É a área Na área Intérprete Olhem bem a carinha dela Também conhecida Como vira pedra E essa é A nossa Viuvinha Eu acho que é o pato silvestre Que mais migra Dentro do país Nós temos ele em todos Acha ele no sul Acha ele em São Paulo Acha ele no Pantanal Acha no norte E no nordeste Tá Um esforço desse De quatro anos Capturando mais de mil aves Nós conseguimos Nove positivos Só Nove O resto é tudo negativo Isso é bom Isso é bom demais Por quê Veja bem Porque as aves Embora elas trazem os vírus Para cá E levam o vírus Para lá Veja bem Essa porcentagem Não é tão alta assim Então isso Isso nos deixa Muito felizes É frustrante Você Ter aí Mais de mil amostras E conseguir nove Positivos E é um trabalho Incansável Porque Quando isso vai Para o laboratório Por exemplo A gente faz o PCR Deus quiser Zero 82% Só que tem CTs Variáveis O que é isso? Aquilo que eu falei Para vocês Tem aves Que tem bastante vírus Uma carga viral alta E tem aves Que tem poucos vírus Uma carga viral baixa Então Fica mais difícil Para a gente saber Que vírus que é Às vezes a gente Detecta Por PCR Eu sei que tem Influenza naquela amostra Mas eu não sei Que influenza que é E não vou saber nunca Tá Então isso aqui Para você ter uma ideia Como funciona a reação A gente de laboratório Sempre gosta De mostrar Um PCR Ou um Real time Então essas são As aves Positivas E os CTs De cada uma E a gente Só conseguiu Identificar Nas aves Que tinham CTs pequenos Para você ter Uma ideia Das nove amostras Positivas Nós só conseguimos Isolar Três Foram Essas três Aqui A8 A17 A51 Se eu olho Aqui CT24 CT28 E CT24 Todas com CT Acima de 30 Eu não consegui Isolamento Nós fizemos Com o apoio Do grupo De influência Do Sanjudi Hospital Que é o doutor Robert Webster E o Richard Webby Nós fizemos A sorologia Nós temos O sorospadão Para tipar Esses vírus E nós vimos Que todas Eram títulos Entre 8 e 1 Para 32 Para H11 E para N9 Então a gente Já sabia Por sorologia Que era Um H11 N9 Que é um vírus De baixa Patogenicidade Todos eles Por coincidência Isolados De arenária Intérprese Não é uma coincidência Eles vêm Com os bandos É gozado Porque se tem vírus Que está levando vírus Sem ave Que está levando vírus Ela vem sempre em bando E Isso aqui é só para mostrar A nossa Artista principal Esse material Foi totalmente Sequenciado Lá no Sanjudi A gente não conseguiu Sequenciar aqui E quando a gente Monta a árvore Filogenética Do vírus inteiro A gente vê Que a nossa amostra Está muito próxima Das amostras De New Jersey Que é a Baía De Delaware Que é da onde Os maçaricos Nossos Quando eles migram Para o hemisfério norte Eles param Na Baía de Delaware Para se alimentar Lá tem o Festival Do Caranguejo Ferradura Eles colocam os ovos E os maçaricos Ficam loucos E a natureza É perfeita Os bichos Ficam se alimentando Aqui para crescerem Ficarem Pomposos E fortes Para se multiplicarem Para se acasalar Só que a migração Leva quatro Cinco dias Seis dias É um voo muito longo Eles perdem muito peso Aí o que a natureza fez? Colocou um banquete No meio do caminho Que é a Baía de Delaware De New Jersey Aí os bichos Estão migrando Quando eles descem Comem aquilo lá Tem uma quantidade De hormônio absurda E os bichos Estão prontos Para migrar Para o hemisfério norte Chega lá Encontra os seus parceiros E se acasalam E nós temos Novos patinhos Novos maçariquinhos Que vão voltar No próximo ano Para passar férias No Brasil Novamente E também Olha Nós encontramos Similaridade Tanto Nas do ano Seguinte Quanto Nas do ano Anterior Então Isso mostra Que esse vírus Vai e volta Com uma constante Muito grande Eu cheguei O doutor Webster Robert Webster É o grande especialista Nesses vírus E a gente chegou Até a fazer uma aposta Porque ele achava Que os vírus Da influenza Saíam do hemisfério sul E iam para o hemisfério norte Eram nossos E eu falava Que não Que os vírus Viam do hemisfério norte Para o hemisfério sul Eles que contaminaram E com esse estudo E com esse estudo aqui Quando nós fomos escrever A discussão desse paper Ele falou É Nem você e nem eu Tínhamos razão Esses vírus vão e voltam Com uma frequência Muito grande Essa aqui é com H9 A mesma coisa E assim foi Nós publicamos isso Na PLOS O doutor Webster Está aqui Como nosso autor Sínio O Jansen Que liderou isso tudo E internacional O pessoal Do Nicholas E toda Toda a equipe Que nós temos aqui Feito um outro trabalho Depois molecularmente Para entender Essa Essa Esse Quanto esses vírus Trocam de genoma Numa ida e numa volta Foi uma tese Da Renata Hurtado É um trabalho Lindíssimo Também saiu na PROS E depois Ela fez Uma Vigilância Em toda a costa Da Amazônia Para olhar Como esses vírus Estavam Distribuídos Então a gente sabe Que esse vírus É bastante comum Nessa região Na região nordeste O professor Severino É de lá Então ele montou Toda uma estrutura Lá Nessa ilha Paradisíaca Que é a ilha Da coroa Do avião Infelizmente Tão paradisíaca Que ela é Hoje a gente Não consegue mais Recapturar Maçarico lá Por causa Da iluminação As pessoas Visitam muito A ilha Foi uma Degradação Muito próxima Do continente Mas na época Ela ainda Era um paraíso Para os maçaricos O Severino Teve lá Duas semanas Atrás E voltou Muito triste Por não ter Encontrado Os maçaricos Que ele queria Mas isso era O que a gente via Na década De 2008 E 2009 Bandos e bandos De maçarico Na coroa Do avião Além de capturá-los Com rede E colher suave Sangue Nós também Fazíamos um serviço De vigilância Com fezes Que hoje Continuou sendo Feito aqui em São Paulo Pelo Luciano Muito bem feito Todos os anos O Serviço de Defesa Tem mantido isso Na Ilha Cumprida Vou mostrar Alguns slides Para vocês E aqui É o Maranhão O Maranhão Nós fizemos Um trabalho Muito grande Lá atrás De aves migratórias Porque A maioria dos patos Principalmente Anas Discos Esses patos Da asa azul Eles Vêm do Hemisfério Norte Vêm para o Maranhão E aqui tem Uma atividade Até de caça Muito intensa Então A chance Desse vírus Chegar É muito grande Isso aqui São os trabalhos Feitos no Maranhão Nessa Nessa região Do Norte Ali Do Maranhão Essa equipe Nossa Essa é a Renata Que fez aqueles Trabalhos Maravilhosos E aí Nós fizemos lá Junto com o grupo Do Larry Niles Um pesquisador Que já está há muitos anos Aqui Vindo e voltando Fazendo telemetria Para saber Para saber para onde Esses bichos vão Então Uma das arenárias Nossas Mas só que De Panacuatira No Maranhão Na ilha do Sarney Ali próximo Nós capturamos Foi colocado O GPS Foi colocado em vários Esse aqui é um Que se conseguiu seguir Por mais tempo Se seguiu Essa ave Por um ano Então A gente tem Todo o tracking dela Ela sai daqui De Panacuatira Para você ter uma ideia Ela saiu aqui Ela foi Pega No dia 25 De fevereiro Ela voou No dia 18 De maio Então Ela ficou Todo esse tempo Aqui Quase três meses Depois ela voou Travessou o Atlântico Aqui Parou No banquete oficial Em New Jersey Na Bahia De Delaware Comeu Seus ovos Do caranguejo Ferradura E voltou Foi para o Hemisfério Norte Se reproduziu E voltou Em novembro Ela começou A descer Depois da reprodução E chegou aqui Dia 14 Na verdade Dia 14 Ela chegou aqui Dia 11 de setembro Ipanacuatira E dia 1º de janeiro Nós perdemos O contato com ela Está todo O tracking dela E aí A gente se animou Fizemos um estudo Grande No Nordeste Tentando Mas aí já foi Com o Paciliforme Tentando achar Influenza Newcastle E oeste do Nilo E estudamos Mais de 500 500 aves E tivemos Os resultados Negativos Para a influenza Newcastle E oeste do Nilo Que são Nossas metas A região sul Que é a Lagoa do Peixe O Jansen fez um trabalho Longo lá Junto com a Virginia Pet E o pessoal E o pessoal Do San Julio E a Lagoa do Peixe É um santuário Ao mesmo tempo Um hotspot Que tem uma quantidade Muito grande De alimentos E os migratórios Não vai ficar Nada melhor Do que montar Um laboratório Lá E levar Inclusive A nossa máquina PCR Que foi até Para a Antártica E fazer PCR Com uma janela Dessa Ao céu aberto Talvez seja Um dos trabalhos Mais prazerosos Que eu já vi Daqui a gente Conseguiu Achar muitos Vírus Esse foi um paper Também Ficou colocado Numa revista Que costuma Publicar isso Que é o Influenza In the Order Respiratório By Loses E aí nós achamos Um monte De influência Achamos H12N5 Achamos H9N2 Alguns com potencial De alta Patogenicidade H6N1 Que foi o que Mais se achou O H6N1 É uma história Bem interessante Eu vou contar Para vocês já Mas nós achamos Também um Que é o H2N2 Que é um vírus Que causou A pandemia De 1957 Humana E nunca mais Apareceu E apareceu Num maçarico Num galíris Fusciclo Na Lagoa do Peixe Mas o H6N1 Vocês terem uma ideia Foi o vírus Que nós mais achamos Ele foi sequenciado Bateu com os nossos Irmanos Argentinos Então ele é um vírus Que já está Circulando aqui Há bastante tempo Na América do Sul Fazendo um laque Entre uma ligação Entre patos E aves migratórias Nós sequenciamos Ele inteiro Caracterizamos bem E o que mais Nos chamou a atenção São os genes internos Porque o Influenza A Emenda deve ter falado Ele tem Vários segmentos São oito segmentos E cada um Tem a sua importância E nós sequenciamos E vimos Que existem algumas Trocas de genes Nessas aves Troca de genes Interno Então Isso faz com que Esses vírus Vão levando Que essas aves Vão levando o vírus Para a América do Norte Trazendo para a América do Sul E isso vai sofrendo Algumas mutações Internas Achamos também Na Lagoa do Peixe Um paramixovírus novo Um Newcastle Diferente Foi classificado Foi o Luke Que fez Classificado como APMV15 Publicado também Na PLOS One Sequenciado Classificado E os trabalhos Em São Paulo Na Ilha Cumprida Continuam até hoje Foi uma vigilância ativa Iniciou Com esse grupo aqui Muitos daqui Não estão mais Acho que a maioria Então Esse é o grupo Da defesa Todo mundo Conhece Esse Sou uma Da USP Esse é um grupo De Santo E o Vale De Itajaí A Roberta É do professor Severino E aqui está O coronel Celso Buxara Esse grupo todo Que ficou muito tempo Na defesa Luke E Carla E já assim Os trabalhos Na Ilha Cumprida Não é fácil O Luciano Que o diga Porque Ele está monitorando Isso Praticamente Anualmente Mas a primeira vez A gente montou Toda uma estrutura Na face norte Da ilha Capturamos Com rede De neblina Vários Vários Maçaricos Várias externas Várias aves Que migram Trabalhamos com rede De canhão Foi uma experiência Nossa Não muito boa Mas funcionou Pegamos algumas Externas Com essas redes E o trabalho Feito à noite Que a gente Ficava capturando Durante o dia E fazendo isso A noite toda Colhendo suaves E analisando As coisas Então Esse trabalho Na Ilha Cumprida Ele continua Até hoje Mas diferente A gente não Não tem ido lá Com frequência Mas o grupo Do Luciano Tem ido Do CDA Tem ido E eles E eles fazem A ilha toda Que é 70 quilômetros E aí Eles conseguem Monitorar O último trabalho Que eu vou mostrar Para vocês Aqui É a táctica A gente foi Várias vezes Em algumas expedições Fomos atrás De pinguins E escuas O mesmo sistema Captura O pinguim Marca Milha Cole Suave Cole Sangue E solta E a gente Achou vários vírus Ali Nós achamos Uma sorologia Por positiva Intensa Mais de 10% De Elisa Por positivo Para a influência 11 amostras Positivas Nesse pinguim Antártico Por PCR E sequenciamos Uma que deu Um H6N8 Prima daquele H6N1 Que também Circula Na América do Sul Veja bem Tá Aí pegamos Essa cara Que é a escua Que é o nosso Vilão maior Achamos 70% De positividade Por Elisa Ou seja Por que a escua Tem essa positividade Ela vive Comendo ovos De pinguim Restos De pinguim Então ela vive Nessa confusão Toda pinguineira Cada uma Tem mais de 5 mil 6 mil Aves Nós pegamos Pegamos várias espécies Tivemos PCR positivo E o H6N8 Também E a escua migra Os pinguins Não migram Esses que aparecem Aqui Vem Da Argentina Chile Caem na corrente Vem por acaso Mas Os pinguins Ficam sempre Na região deles A escua migra A escua vem Para a América do Sul Nós capturamos Nosso grupo Capturou uma escua Dessa No Maranhão Naquela expedição Do Maranhão Ela é uma escua gorda Já devia estar lá Há algum tempo Fizemos uma detecção De influência Num petrel gigante Que é uma árvore Impressionante Embora ela não chegue Ao hemisfério norte Mas ela migra Para o hemisfério sul E já tem relato dela Até no Equador E achamos um H4N7 E nós colocamos Um geolocalizador Num dos petreis Então esse É o voo deles Para tudo E só para encerrar Nós acabamos De achar recentemente Um H6N8 Na Antártica Mostrando uma conectividade Dele Entre a Antártica E a América do Sul Saiu agora No Transbound Que é da Marina E no Congresso De Virologia Nós apresentamos Dois posters Um Lindíssimo Da Thais Onde a gente monitorou Junto com o professor Jean Da Universidade Federal Rural Em Pernambuco No Atol das Rocas E a Patrícia Monitoramos As aves migratórias Lá E pesquisamos Influenza Newcastle Oeste do Nilo Não achamos nada Pesquisamos Circovírus E herpesvírus Não achamos nada Mas achamos Adenovírus E achamos um surto De adenovírus Nessas aves No Atol das Rocas E mais recentemente Um trabalho Do nosso grupo Junto com o pessoal Do Rio de Janeiro E o pessoal Do Semave Nós achamos Um H2N1 Em Maçarico Ali perto De Búzios Numa região Onde é monitorado E esse vírus Se vocês olharem A árvore Nossa Está ruim para ver Mas ele Ele é tão fora Da casinha Que ele caiu Num outro lado E a gente Está tentando Entender Esse H2N1 Que está fazendo Nessas aves Tá bom? Esse é um resumo Do trabalho Tudo Das aves E das coisas E não fazendo Analogia A ninguém Pelo amor de Deus Nem Copa Nem governo É só para dizer Que Deus é brasileiro Certo? Mas Ele sendo brasileiro A gente precisa Tomar muito cuidado Porque nós Nós precisamos Monitorar E Luciano O que eu queria Chamar a atenção Nessa palestra É assim Vamos nos unir Eu acho que Nós estamos Numa época de risco Muito grande Eu acho que Nós nunca passamos Um risco Como nós estamos Passando agora Risco Não quer dizer Que vai chegar nada aqui Mas risco E se a gente Não monitorar Nós vamos tampar O sol com a peneira E aí sim Quando a gente Descobrir O H5 Em granja Aí vai ficar tarde Porque aí O Brasil Hoje É um líder Mundial Na agricultura Nós não podemos Deixar que isso Se perca Muito obrigado E era isso Que eu queria falar Passei um pouquinho Do tempo Nos meus Cinco minutos Dos meus Quarenta minutos Fica tranquilo Professor Dorigon Muito obrigado Para a apresentação Foi super providencial Aí a Explanação Senhor Eu acredito Que os colegas Dos serviços Veterinários Dos demais Estados Estão com o cabelo Em pé Assim Que nem eu Agora Principalmente O pessoal Acho que ali Do Maranhão Da Lagoa do Peixe A Thaís Então Thaís É Vamos ficar esperto Lá E Mas obrigado Professor Mais uma vez Deixa eu ver Se alguém Tem aqui Alguma pergunta Se a Thaís Quer fazer Algum comentário Ela tinha feito Já um Comentário Com a professora Helena Thaís Você quer aproveitar Aqui Ao professor Durigon Obrigada Luciano Sim Estamos todos Aqui de cabelos Em pé Eu quero aproveitar A oportunidade Para parabenizar O professor Durigon Sempre um grande Mestre Uma parceria Muito importante Nesta vigilância E eu acho Que a fala final É a que eu Destacaria Nós temos que ter Agora um trabalho De colaboração Em que todos Os elos Todos os atores Devem Reforçar Os seus Princípios Básicos E aquecer Os motores Porque eu creio Que com esse Desafio Tão intenso É muito Eu não quero Ser pessimista Mas eu acho Improvável Que nós não Sejamos contemplados Agora a nossa Obrigação é não Deixar entrar Na cadeia De alta produção Eu acho que assim Aproveitando a Expertise do professor O que que O senhor teria Assim para comentar Conosco Professor A respeito Da ferramenta Da vacina Que vem sendo Discutida Especialmente Aí na América do Norte Em relação ao vírus De influência viária Considerando Essa questão toda Dos rearranjos Da circulação Em diversas espécies O senhor poderia Fazer algum comentário A respeito Olha Eu que posso sim Eu sou Eu sou muito a favor Da vacina Em geral Certo E especialmente Na influência Veja bem Por que que não Se vacina aves Para a influência Até agora E assim Principalmente Estados Unidos Alguns países A gente sabe Que vacina Mas os Estados Unidos Principalmente não Porque a gente Perde os sentinelas Então sempre foi a situação A hora que começa a morrer Eu sei que é Só que veja bem Nós nunca tivemos Essa intensidade De influência Em aves silvestres Como está tendo 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 Nós temos Um vírus Que inicialmente Em 2005 Ele era muito restrito A frangos e perus E pouca atividade Em aves silvestres E elas E elas Carreadoras Ali para a Europa África Mas sem mortalidade Hoje o que nós Estamos vendo aqui É uma mortalidade Muito alta Em aves silvestres Então o vírus Está sofrendo mutações Então Quando o vírus Começa a mutar E pegar mamíferos Ele começa A assustar Então assim O grande medo Da influência aviária Além da agricultura Ser detonada Lógico É passar para humanos E nós temos Uma pandemia De influência Nós sentimos na pele Uma pandemia De coronavírus Que é um vírus Com uma mortalidade Abaixo de 1% Você imagina Uma pandemia De influência aviária Com uma mortalidade Acima de 10% Então assim A coisa muda Por completo E o país Tanto o Ministério da Saúde Como o Ministério da Agricultura Tem um plano de contingência Da gripe Caso isso aconteça Tanto para aves Quanto para humanos Então eu acho Que está na hora De a gente Reforçar isso Eu acho Que a vacina Embora a gente Perca os sentinelas Mas do jeito Que isso está espalhado Na América toda Ela não seria Um mau negócio Porque ela iria Proteger as granjas Como foi feito Com o Neil Castro Você vê O Neil Castro Ele era endêmico E vira e mexe A gente tinha uma mortalidade Altíssima em granjas Com a vacinação Hoje Você vê As granjas São protegidas Você não tem Neil Castro em granja E se resolveu O problema Com a vacina Então eu acho Que não precisa Ser uma vacina Que fique Para o resto da vida Não é isso Mas talvez Uma medida emergencial Ela consegue Ser muito útil Você não consegue Veja bem Vacinar aves silvestres Então Essa não tem jeito Você não consegue impedir Que elas cheguem E não consegue impedir Que as aves residentes Se misturam Com as aves silvestres E a gente sabe Que Essas granjas Bem protegidas Não Mas A gente sabe Que grande parte Da avicultura nossa Aves silvestres Acabam entrando Dentro das granjas Para comer junto Com a criação Principalmente Ovo Essas coisas todas Então A chance De a gente Ter um problema Mais sério Ela passa a ser grande O monitoramento Veja bem Se a gente ativar O ministério Ativar as defesas Porque tem muita gente Treinada já Desde 2005 2007 A gente Treinou o Brasil todo Eu fiquei dando Esses cursos aí No Brasil todo E a gente criou grupos Por exemplo Lá em Belém Tem um grupo bom Tanto da defesa Quanto do ministério Que estão fazendo Outras coisas hoje Mas são pessoas Que são qualificadas Você atrai No Maranhão Nós fomos várias vezes Lá com o ministério O Plínio Não sei se o Plínio Está lá ainda Mas tinha um grupo Lá bastante treinado Para ir Fazer essas coisas Então eu acho Que a gente Poderia fazer isso O Sul Também Retreinar alguns grupos Para fazer vigilância Como a gente Já hoje conhece Veja bem Naquela época A gente não conhecia Os hotspots Hoje a gente sabe Onde são No Amazonas Ali Que é Na parte do Amapá E norte Do Pará No nordeste Principalmente O Maranhão Que é um ponto E no Rio Grande do Sul E pontos Que a gente Poderia ver No Pantanal O Pantanal A gente começou A monitorar agora Veja bem Nós não tínhamos Nenhum dado Do Pantanal Era muito difícil Ir atrás de ar Você vê que Todos esses slides Que eu mostrei Eu não coloquei O Pantanal Em nenhum deles Porque a gente Não tinha dados Hoje o grupo Do professor Daniel Junto com Um monitólogo Que é o João Fantástico Eles estão indo E capturando aves Colhendo amostras De aves Que acabaram De migrar E vem Desses Estados Unidos Central América do Sul Então talvez A gente tenha Um ponto Muito importante De vigilância Mas Esse grupo Também sozinho Não consegue Precisa ter o apoio Do Ministério O que a gente precisa? É carro É funcionário Que vai junto É que conhece O local Para você poder entrar Colocar sua rede Então assim O Ministério Sempre tem Ou a Defesa Sempre tem mais acesso Isso eu não estou falando De granja Nós estamos fora de granja Estamos falando De aves silvestres E migratórias A granja Elas vinham sendo Monitoradas E já há bastante tempo Até parou Por não achar nada Porque as granjas São protegidas Mas quem vai trazer O problema Para granja São as aves silvestres E que o Ministério Tem que abrir o olho Para isso Você tem que ficar Na defesa E esse é o Essa é a minha opinião Expertise tem Pessoal tem Eu sei que nós estamos Numa época Dificílima De transição de governo E todo mundo Fica olhando Será que Vai Mas assim Eu lembro Eu lembro Foi em 2005 Eu não lembro se foi em 2005 Ou em 2007 Nós estávamos exatamente Na mesma situação Só que estava isso acontecendo Na China E Europa Não tinha nas Américas Não tinha um caso De influência nas Américas E o Brasil Apavoradíssimo E trocou o presidente Eu lembro que saiu Fernando Henrique Entrou Lula Eu lembro perfeitamente Exatamente no meio do programa Nós falamos Nossa Acho que vai parar tudo E não parou Por quê? Porque o pessoal técnico Do Ministério Ele é o mesmo Ele não muda Pode mudar Quem você quiser Mas ele continuou Então A gente precisa reforçar isso De novo E trazer esse pessoal Para ativar esses programas Eu acho Se a gente conseguir isso Com o apoio das grandes ganjas A gente vai conseguir muita coisa Né? Professor Obrigado A professora Helena Está aqui com a mão levantada Eu vou pedir Professor Se quiser parar de compartilhar A tela com a gente Fica à vontade É só clicar lá no xizinho No meio da tela do senhor Para de compartilhar Já parou? Parou E Helena Por favor Ei Professor Parabéns pela palestra Eu só queria Fazer um comentário Em relação à pergunta Da Thais Na verdade A vacina contra a influência Aviária Tipo H5 Ela não é utilizada Nos Estados Unidos E nem na Europa Há uma grande discussão Atualmente Inclusive o mês passado Houve um congresso Em Paris Sobre o uso da vacina É bem complicado Utilizar a vacina O setor Ele tem pressionado Realmente os países A utilizar Mas por que Que estão todos Um pouco reticentes Porque a partir do momento Que você introduz A vacinação Em lojas comerciais Você já não consegue Mais observar Os sinais da doença Então a vacina Ela mascara O vírus Ele continua circulando Então ele continua Circulando E evoluindo também Então a gente precisa Se for utilizar A vacinação Implementar outras medidas Também De monitoramento Para conseguir observar Essa evolução Do vírus O México Já tem uma situação Diferente Porque eles utilizam A vacina Desde sempre Eles têm O H5N2 Endêmico Inclusive a vacina Deles Parou de funcionar Eles estão fazendo A atualização De vacinas E agora Eles já estão discutindo Da introdução Da vacina Contra o H5N1 Estados Unidos Agora eles estão Pensando em iniciar A vacinação Em Perus Porque são mais Suscetíveis Mas a partir do momento Que há uma decisão Dessa Há uma implicação Que talvez Você não consiga Erradicar essa doença De uma forma tão fácil Porque o vírus Vai circular mais Sem que você Conseguir observar Então esse é o risco Da introdução Da vacina Por isso que não é Uma escolha Tão fácil Assim Para a gente Fazer Assim Apesar de ter Vacina disponível Precisa ter Um entendimento De todo o setor E do governo Também Que há uma necessidade De monitoramento Para acompanhar A evolução Do vírus No ocântico Obrigada Muito obrigada Professores Importante Essas reflexões Luciano Muito obrigada Muito bom Tem um comentário Aqui Você pode responder Melhor O pessoal Está perguntando Se está realizando A vigilância ativa Na Lagoa do Peixe Luciano Eu acredito Que o doutor Bruno Vai explicar Essa questão toda Do nosso plano O plano de vigilância Para a influenza E o castor Ele foi revisto Foi então Com o apoio Do panaftose Especialistas Na área de epidemiologia E nós A partir de então Estamos seguindo Aquilo que está previsto Que é o monitoramento Agora nós estamos No componente Da avicultura industrial Mas vamos iniciar Em dezembro O componente Das aves De risco As aves que estão Na rota Nos municípios De rotas De aves migratórias Mas ele ficou Por sorte Nós pudemos Participar Das discussões Prévias Da publicação Do plano E nós Levamos A nossa Preocupação De que Nós deveríamos Seguir com Algumas questões Em sítios De maior Permanência Das aves Não só Nas rotas E então O plano Ele deixou Esta flexibilização Mas eu acredito Que para o momento Inclusive o Bruno Deve abordar Isso com mais Detalhamento Nós devemos Centrar Na execução Do plano Até porque Nós vamos Utilizar Os insumos De diagnóstico Até mesmo A ocupação Do nosso Corpo De LFDA Então eu acredito Que a orientação Do departamento Ela siga Para que a gente Mantenha o que Está previsto No plano E essas Abordagens Extras Que seriam Nos sítios De pouso Aí talvez Num momento Mais adequado Não agora Que a gente Está no alerta Máximo Mas o Bruno Vai complementar Isto Certamente Tá bom Então dando Continuidade Obrigado Taís Obrigado Professor Dorigon Professor Helena Sempre é muito Bom tê-los Aqui conosco Bruno Você está aí Online Consegue Entrar agora Com a gente Pronto O senhor Está me ouvindo? Estou te ouvindo Nossa Agora deu certo Vamos lá Então Vou compartilhar A tela Com vocês Estão conseguindo Estão conseguindo ver? Sim Está na sua tela Isso Ótimo Está na apresentação Está passando Está passando sim Bruno Obrigado Ok Vamos lá Gente Bom dia Luciano Obrigado pelo convite É sempre bom Poder falar Para vocês Sobre o que a gente Vem fazendo Como a gente Costuma atuar Quais são os nossos planos E ficou para mim aqui Essa responsabilidade De falar para vocês Sobre o plano de contingência E como é muito assunto O plano de contingência Envolve uma série de ações Ele é bem extenso Eu vou ser bem objetivo Vou ser bem focado E claro As dúvidas A gente pode tirar depois Mas eu vou ser bem objetivo Quanto aos procedimentos E sequências Que devem ser adotadas Num plano de vigilância Então Primeira coisa É muito importante A gente entender Que o plano De vigilância Na verdade Ele se inicia Desde a notificação Lá no início Aqui a gente está falando De plano de contingência A gente vai falar Do momento que confirmou A suspeita para frente Mas todo o processo Começa desde a notificação Imediata De cá suspeitos E aqui é muito importante A gente lembrar Desses fatores Que são determinantes Para que a gente tenha Notificações Sendo realizadas Como a educação sanitária Com produtores Criadores Empresas Essa conscientização Dessas pessoas Que criam as suas aves E claro A aproximação Com centros de pesquisas Que muitas vezes Como a gente viu O professor Durigão falando Realizam trabalhos Com pesquisas Desses vírus E essa aproximação É determinante Para que a gente possa Saber junto com eles O que vem acontecendo E claro Se isso vai gerar Uma notificação Ao serviço Veterinário oficial Que mereça Que deva ser Atendida Uma vez que essa notificação É realizada Existe então A previsão De que seja realizado Um pronto atendimento Pelo LSVO Para isso É fundamental A gente ter um serviço Veterinário oficial Capacitado E claro Com as condições Materiais Meios EPIs Para que seja realizado Esse atendimento Esse atendimento rápido Vai permitir Por sua vez O diagnóstico rápido Esse também é um dos princípios Do sistema de defesa Ou seja Ter um diagnóstico rápido Que nos permita Partir para a próxima etapa Que é justamente Tomar as ações sanitárias Adequadas Esse diagnóstico rápido Envolve não somente A questão de laboratórios Estruturados Mas também toda a logística De armazenamento Envio de amostras Para os laboratórios E aí Vêm as ações previstas Caso a gente tenha Resultados positivos Como a adoção Do plano de contingência Que vai necessitar Também de equipe treinada E claro Toda uma capacidade Operacional Porque uma série De ações Vão ser desmembradas E um outro ponto Antes de entrar Propiamente no plano De contingência É explicar Da importância Como é fundamental Que os estados Tenham cada vez mais Bases cadastrais Georreferenciadas E com precisões De localização Dos estabelecimentos Detalhamento Capacidade de alojamento Distâncias Porque é isso aqui Que é a base Para que a gente Inicie um trabalho De investigação E inicie um trabalho Até de plano De contingência Então se a gente Imaginar um foco Ocorrendo Num determinado ponto Qualquer do Brasil É fundamental Que a gente tenha Consciência De quantas propriedades Estão ali Num raio de 3 quilômetros Quantas estão Num raio de 10 Porque isso vai Determinar o dimensionamento Da força de trabalho Vai dimensionar A gente vai verificar As estradas As possíveis dispersões Ou seja Com essas informações A gente consegue Ter base Para fazer Para planejar As ações Que vão ser Executadas Porque uma coisa É eu ter uma Uma região Que tenha uma Duas propriedades Outra coisa É eu estar Numa região Que tenha 100 500 propriedades Com capacidade De alojamento Que superem Um milhão Dois milhões De aves Naquela região Tudo isso Influencia E o serviço Não pode ficar Correndo No campo Às cegas Sem saber Qual é o tamanho Do desafio Quando a gente Vai enfrentar Um desafio É importante A gente dimensionar Isso Para que a gente Passe se preparar Adequadamente Para essa Batalha Que vai ser Bem Um plano de contingência Uma vez confirmado Um caso Então a gente Já vai partir De uma confirmação Do caso A gente tem Alguns elementos Que são muito importantes O plano Ele tem que prever Então O detalhamento Desde a suspeita Até o encerramento Ou seja Não somente As ações sanitárias Mas também Toda a parte Que antecede A positividade Enfim Do diagnóstico laboratorial Que é a suspeita E ele tem Basicamente Três objetivos Um Eliminar o agente infeccioso O quanto antes Dois Evitar a sua disseminação Então tem medidas Também Para evitar a disseminação Para outras propriedades E claro Prever possibilidades Em estudos Epidemiológicos Que a gente possa Identificar A possível fonte De infecção Um plano Ele deve Ele deve Ser realizado A campo Executado De forma Que a gente Consiga Conter o agente Não deixar Eliminar o agente Da propriedade Não deixar Disseminar E claro Poder identificar De onde Que surgiu Aquilo E aqui Eu tenho um esquema Que eu não vou Entrar em detalhes Mas é importante Entender Que tudo isso aqui Deveria ser Então um plano De contingência Desde a suspeita Notificação O atendimento A classificação Entre suspeita Descartada E provável Se for provável Então a gente Vai para a interdição Da propriedade Cole amostras Faz investigações Todo o sistema De comunicação Funcionando Com as amostras Chegando no LFDA Que vai dar Um diagnóstico Negativo Ou positivo E aqui Começa um plano De contingência A partir deste positivo Onde esse resultado Vem para o departamento De saúde animal Que também Comunica O próprio ministro O ministério E a gente tem As comunicações Colaterais Os nossos parceiros Comerciais OIE Informando também O próprio órgão Estadual envolvido Informando o grupo De emergência No estado E aí desencadeando Basicamente Três linhas de ações Todas com restrição De trânsito Uma linha de ações Na propriedade Foco Que vai envolver O sacrifício Descarte dos resíduos Limpeza Desinfecção da propriedade Avaliação Com aves sentinelas E o repovoamento E vai avaliar também Ações para a zona De proteção E vigilância Que vão contar Com um grande sistema De vigilância epidemiológica Para verificar Se o vírus Então está disseminando Para essas regiões E uma possibilidade De avaliação De uma vacinação Caso seja necessário Então isso é todo Um sistema Que é desencadeado A partir do momento Que a gente tem Uma suspeita E a partir do momento Que essa suspeita Pode ser Confirmada Eu vou passar aqui Essa parte Em função do tempo Eu vou adiantar Um pouco essa parte Da visita Eu vou passar aqui A visita E vou direto Para a parte Da institucionalização Propiamente dita Uma vez que A gente tem Uma confirmação No laboratório Que dá positivo Para a influência Viária É primeiro Declarado ali Então Um estado Uma situação De emergência Pelo Ministério Da Agricultura Essa situação De emergência Permite então A adoção De ações Compras de materiais De uma forma Mais célebre A definição Também de um grupo De emergência Que vai atuar Que já tem Essa previsibilidade Desse grupo De emergência Que seja formado E como eu falei Todas as comunicações Decorrentes Tanto para a Organização Mundial Do Saúde Animal Outros ministérios E agências Que pode envolver Situações Que a gente precise De apoios De outros ministérios E agências Principalmente Se envolverem Casos Que possam Acometer Seres Humanos Como H5 SET Que são Possíveis Zoonotes Então isso é Muito Muito importante Existe um plano Infelizmente Saiu um pouco Desfocado aqui No print da tela Mas existe A previsão Da formação Da coordenação Geral Do Centro de Operações De Emergências Ou Sanitário COESOL Que é Uma coordenação Prevista Aqui no Ministério Da Cultura Que conta Com assessoria jurídica Representação local Assessoria de imprensa Assessoria de controle Avaliação E que trabalha Com quatro grandes áreas A área de coordenação De operações de campo Coordenações De epidemiologia E informação Coordenações De logística E coordenação Administrativa Financeira A gente vai passar Um pouco Por elas Mas basicamente Isso é toda A estrutura Que deve ser Estabelecida Com suas responsabilidades Bem definidas Para atuação Num caso De influência Viária Ou doença De Newcastle Lembrando que Aqui esse plano Também É acionado Em casos De doenças De Newcastle Então aqui A gente vai ter Dentro Eu vou me ater Um pouco mais A esse grupo Aqui A coordenação De operações De campo Que é basicamente Onde o nosso pessoal Vai estar mais envolvido Onde a gente vai estar Diretamente lidando Com os problemas E aqui estão previstas Outros subgrupos Como o grupo De educação E comunicação Social Que vai se comunicar Com os habitantes Locais Informando O que está acontecendo A equipe Que vai trabalhar Com controle De trânsito As fiscalizações De trânsito Para que a gente Mantenha a restrição Na área A equipe Que vai trabalhar No saneamento De focos E aí vai ter Toda a questão De avaliação Taxação Sacrifício Limpeza De desinfecção Toda a questão Do saneamento Da propriedade A vigilância veterinária Que vai ser realizada Nas propriedades vizinhas No raio De 3 e 10 quilômetros E a equipe Também Que pode Já iniciar A depender Da avaliação E no caso Uma possível Vacinação De emergência E aí eu vou mostrar Algumas fotos Para vocês De um simulado Que a gente fez No Paraná E de outros simulados Onde a gente Começa a entender Melhor na prática Como que isso ocorre Primeiro A equipe De operações De campo Num caso real Ela envolve A definição De um centro De operações Onde a gente Tenha toda uma Comunicação Com toda a equipe Que vai ser Que vai trabalhar Naquele local Então é importante Que a gente identifique Locais Uma estrutura física Capaz de suportar Reuniões Conversas E definições Estratégicas Que a gente Que a gente chama No caso De centro de comando Centro de operações Que é o que vai Dali que vai Operacionalizar As ações Que vão ser realizadas Naquela região É muito importante Isso aqui Uma área que Às vezes a gente Não se atenta muito Mas essa área Do controle De administrativo E financeiro Principalmente Na área de controle De estoque De materiais É essa área Que vai garantir Que esse pessoal Consiga trabalhar Então você ter Uma boa gestão De amostra e fado Saber Quantos kits Você tem Para atender Quantos materiais Quantos suaves Quantas agulhas Vão ser necessárias Isso é fundamental Alguém Precisa estar Constantemente Em contato Com o pessoal Da organização Do evento Em contato Com as equipes De campo Para saber Como está sendo A demanda E é essa pessoa Que vai de fato Controlar Que os insumos Sejam utilizados De uma forma Equilibrada Para que a gente Não corra o risco De ter desperdícios De materiais Todo mundo sai pegando Sai pegando isso Sai pegando aquilo Pega uma caixa De luva Em vez de pegar De fato A quantidade de pares Que precisa E aí quando você vê Corre-se o risco De acabar Com o material Muito rápido Se a gente não tem Uma boa gestão Administrativa E financeira Financeira Que viabilize A compra A pronta disponibilidade Dos equipamentos Por isso É fundamental Que a gente Tenha listagens Que os órgãos Tenham Também essas listagens Do que é necessário Para atuar No foco Que vá desde Fósforo Para acender Alguma coisa necessária Ali Às vezes Um botijão de gás Que faz o café Do homem Que está na barreira Da estrada A gente passou Por essa situação No simulado Como é que vai ligar O botijão Do cara Que está no café Que vai ficar Cinco, seis dias Naquela barreira Então um checklist Completo Uma lista de EPIs E materiais Completas Que suporte A equipe Ficar no campo Pelo tempo Que for necessário Aqui uma foto Da equipe de logística É muito importante A gente ter Pessoas Que vão pensar Em toda essa questão Logística No local Porque quando a gente Tem barreiristas Nas estradas Quando a gente tem Equipes de campo E barreiristas Que muitas vezes Vão dormir na estrada Em alguma estrutura Montada Toda a logística De café da manhã De almoço De material De comida Até de banheiro químico Que tem que deixar Nesses locais Toda essa logística Tem que ser Muito bem pensada Porque caso Isso fale As barreiras Vão cair E se as barreiras Caírem A gente perde A restrição Local Então todo um corpo Técnico Pensando ali Nas rotas Que vão ser Visitadas Pela equipe De vigilância Quantos veículos Vão ser necessários Toda a questão De onde os veículos Vão abastecer Então aqui Já estou falando De questões Bem operacionais E bem práticas Porque isso envolve A gente sentiu na pele Essa dificuldade Que foi necessária A gente organizar No momento Oi, pode falar Você consegue colocar Em tela cheia Por gentileza? Não está? Ele aparece Aquele modo De apresentação Do PowerPoint Que aparece A sua tela menor E uma menorzinha No canto E aí acho que tem um pessoal Que não está conseguindo Acho que enxergar Se pudesse Você conseguiu Ótimo Se não Paciência Tá Deixa eu ver aqui Não É quando Deixa eu Deixar compartilhar Interromper O compartilhamento Bruno Será que tu não Está com duas telas? Porque isso acontece Quando a gente Está usando dois monitores Aqui Eu vou colocar aqui É quando Quando eu clico Quando eu clico aqui Em apresentar Ele mostra Uma 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 disposição Para mim Que tem a tela A tela Uma grande E uma pequena Que é o próximo slide Vocês estão vendo Agora ou não? Mas se não der Para fazer Toca o pau Tá Vou tentar novamente Compartilhar Compartilhamento Tela cheia Vamos lá Deixa eu tentar novamente É Vocês estão vendo o que? A minha tela agora ou não? Vocês estão conseguindo ver? Isso Sua tela Isso Melhorou? Ou está igual como estava? Ele voltou para aquele formato Mas paciência Toca Toca o pau É Bem Aqui do jeito que aparece para mim É dessa forma Deixa eu Eu não consigo mudar aqui A forma É a forma como está aparecendo aqui Exibir configurações Vou tentar aqui alguma coisa Encerrar Mostrar barra de tarefa Não está com duas telas não? Não Eu estou com um computador só A outra tela Nem estou usando Tá Tá Mas está dando para ver Essa tela aqui Que eu estou mostrando É a configuração do powerpoint Não Está dando para ver Provavelmente deve ter gente Que deve estar no celular E aí fica um pouquinho menor Mas paciência Toca o barco Tá ok Bem gente Uma outra equipe muito importante É a equipe de epidemiologia Informação Que é essa que vai justamente Captar as informações Que estão vindo do campo Cruzar com os resultados Laboratoriais Que estão chegando Verificar a possível dispersão Desse agente Se esse agente está indo Mais na direção norte Nordeste Ali regionalmente falando O vírus está indo Para que lugar Quais são as regiões As propriedades de maior risco Que eu tenho na região Aonde eu vou priorizar Que a atuação Das equipes de vigilância Que são as equipes de vigilância Então o setor de epidemiologia É fundamental Para definir Olha eu preciso De uma investigação Na propriedade Do seu João Porque eu verifiquei Que no questionário Realizado Que o seu João É um vínculo epidemiológico Porque ele comprou Pintinhos Da dona Maria Três dias antes Do foco estourar lá Então essa equipe De informação De epidemiologia Ela vai estar cruzando Esses dados Esses questionários Que são aplicados a campo E que trazem as informações Para serem analisadas E compiladas E claro Sustentar todas As ações De vigilância A equipe de vigilância Então vai realizar A ida às propriedades E aqui Quando a gente fala Em equipe de vigilância É muito importante Que se dimensione Uma equipe Que seja capaz De atuar Em diversas frentes E o que eu digo Diversas frentes Uma equipe Que esteja atuando Por exemplo Em aves de subsistência Uma equipe Que esteja atuando Em granjas De reprodução E não misturar As equipes Para que a gente Também não tenha Quebras na biosseguridade Alguém entrando Numa propriedade De subsistência Hoje E de repente No mesmo dia Ou no dia seguinte Entrando numa reprodução E podendo Gerar uma quebra De biosseguridade Naquela propriedade Então essa equipe Ela tem que ser desmembrada Em quem vai atender A região de foco Quem vai atender A zona de proteção Quem vai atender A zona de vigilância E no simulado As equipes tinham Cores diferentes Tinham faixas No braço A equipe Que está na zona Mais limpa A zona de vigilância Tinha uma tarja verde O pessoal da zona De proteção Com uma tarja amarela E o pessoal Que estava em foco Ali no perifoco Trabalhando com uma Tarja vermelha Então isso é importante A gente desmembrar As equipes E ter claro Um dimensionamento Adequado Para que a gente Cubra todas as propriedades Da região De forma adequada Sem quebrar A biosseguridade Uma outra equipe Que faz muito Que é muito importante Nesse processo É toda a equipe De restrição De trânsito Ou seja São as pessoas Que vão montar As barreiras Nas estradas E é fundamental O suporte policial Porque para você Realmente ter força Para parar um veículo Seja ele qual for E exigir Muitas vezes Procedimentos Sejam realizados Naquele veículo Muitas vezes Somente Com apoio policial Para que a gente Possa realizar Essa atividade E aí Vem de novo Toda a lista De EPIs Necessárias Numa equipe Volante Quando a gente Fala em Caixa d'água Para ter água Para alimentar As bombas De desinfecção As próprias bombas Os desinfetantes Placas de sinalização Que fale Propriedade Rodovia interditada Via interditada Acesso restrito Então toda essa Esse equipamento É fundamental E o posicionamento Dessas barreiras Vai depender Claro Das vias Que estão ali Na região Envolvida Mas é importante A gente pensar Nas vias Não somente Nas vias Nas vias principais As rodovias E grandes Estradas Porque isso Basicamente Não é nem O maior risco O maior risco São justamente Aquelas vicinais Aquelas Aquelas ruazinhas Ali que vão Recortar a região E por onde vão Passar os veículos Muitas vezes Regiões não Asfaltadas A gente tem aqui Por onde passam Os caminhões De ração Os caminhões De esterco Da região E tudo mais Que podem sim Estar infectados E serem E serem De grande risco As rodovias Maiores Por exemplo Os veículos Passam rápido E muitas vezes Aquele veículo Não é nem Um problema Ele cruzando Uma rodovia A 180 km por hora Mas sim Essas pequenas Ruas E vicinais Que recortam A região de foco E quando a gente Fala também No controle de trânsito É importante A gente pensar Como eu falei Em toda a estrutura Química Estrutura Que vai ser necessária Para manter A equipe No local Então aqui Por exemplo Foi pensado Toda uma logística De banheiros químicos Containers Containers móveis Que possam ser levados Para aquelas rodovias Para que a pessoa Tenha uma estrutura Mínima ali De troca de roupa E até de dormir Nessa região Naqueles locais Quando a gente tiver Que interditar Estradas Ou rodovias Ou vicinais Por 24 horas 48 horas Ou até muito mais tempo Então tudo isso Deve ser pensado E o pessoal Da equipe de trânsito E restrições Que deve estar À frente disso Identificando Junto com a equipe De epidemiologia As rodovias E as vias Que precisam ser Mais restringidas Quando a gente Começa a fazer Uma análise epidemiológica Dessa região De foco Como eu tinha comentado Essa equipe Voltando aqui A equipe de epidemiologia É importante A gente entender Essa responsabilidade E entender Como a qualidade Da informação Que chegar nela É determinante Para o sucesso Da operação E para isso A gente precisa Que a equipe Que esteja a campo Comece a coletar Dados Muito próximos O mais próximo Possível do real Para que a gente Tenha todo O cenário Epidemiológico Bem montado Então aqui Então aqui Por exemplo Um simulado Onde a gente Teve Oito focos Oito focos Acontecendo Aqui os raios De três quilômetros Cada pontinho Desse É uma grande É uma propriedade Então você ter Informações Que cheguem Para a equipe Para que ela Possa montar Esse cenário Conseguir investigar A possível origem Desses vírus Identificar quais São as estratégias Que vão ser adotadas Na região Elaborar os informes Epidemiológicos Que vão ser necessários Tanto para as chefias Ou até mesmo Para o ministério Ou para outros órgãos Aquelas informações Até mesmo Para a imprensa E claro ali Compilando as informações E a gente tendo Um cenário Cada vez mais real Então isso é muito importante Essa análise Epidemiológica Na situação Existe uma equipe Também Que deve atuar Fortemente Na questão da Biossegurança Que vai trabalhar Ali Preparando Os locais de foco Para a entrada De pessoas e veículos Montando todo o sistema De desinfecção De pessoas De veículos E tudo mais Ou seja A equipe que vai pensar Na biossegurança Dos colaboradores E pensar também Na própria Biosseguridade Da propriedade envolvida Então aqui A gente vê um exemplo Onde a gente teve No simulado Uma tenda montada Com os EPIs Uma área de troca de roupa Uma área limpa A definição De área suja Aonde que a gente Vai poder Até onde a gente Pode avançar Na propriedade Com roupa Ou sem roupa Se os EPIs Estão sendo usados Corretamente Higienização correta Dos equipamentos Orientar as equipes Ou seja Todo procedimento De biossegurança Que a gente tem que lembrar Que influência viária A gente está falando também De uma De uma De uma Possível zoonose E aí Causando sérios problemas Quando a gente Já entra Na parte Do saneamento Do foco Aqui já existem Toda uma outra Série de ações Que devem ser tomadas E a primeira ação É justamente Essa Quando a gente Vai falar em Sacrifício Das aves É já também Fazer toda Uma avaliação E taxar Tudo que vai ser Destruído E taxar Inclusive Os materiais Que podem ser Destruídos As aves Que vão ser Sacrificadas Porque isso É determinante Para por exemplo Cálculos De indenização É importante Saber quantas Aves vão ser Sacrificadas Se a gente Vai ter que Destruir Algum material Que não permita Uma boa Limpeza De desinfecção Então a gente Tem aqui Nessa equipe De saneamento Esse pessoal Que vai fazer A avaliação E todo o pessoal Que vai trabalhar Desde o sacrifício Das aves Investigação E colheita De amostras Que sejam Necessárias De limpeza De desinfecção E o próprio Encerramento Do foco Quando a gente Fala em Despovoamento A gente Está falando Aqui De pensar Então quais São as melhores Estratégias Para que a gente Possa Despovoar Uma propriedade Existem Alguns Meios Para que a gente Possa Sacrificar Essas aves Eu tenho Alguns outros slides Para frente Também E aí Também A gente Vai precisar De todo O material Para isso O material Maquinário Equipamentos Tanto Para o próprio Sacrifício Em si Como também Para a própria Enterrio Destruição Das Carcaças E todo o resíduo Cama E esterco E também É uma interface Importante ter uma interface Muito próxima Com os órgãos ambientais Porque é claro A gente tem que entender Que nem todo local Pode ser Furado Perfurado Por causa de lençol Criáticos Que não Devem ser Contaminados E aí Quando a gente Fala também Eu vou Voltar um pouco Mais ao sacrifício Mas falando Aqui a minha ideia É passar Basicamente Para vocês O trabalho De cada Grande equipe Que vai trabalhar Quando a gente Fala no trabalho De limpeza Da infecção É muito importante Entender O que é possível Desinfetar E o que não É possível Desinfetar Observar uma situação Dessa Com terra batida Muito resíduo Fezes Pena Todo um Um material Cheio de matéria orgânica É muito difícil Você ter um desinfetante Que vai atuar Aqui em matéria orgânica A ponto de conseguirmos Uma desinfecção Adequada Então a equipe Vai ter que pensar Será que não é melhor Destruir esse material Colocar no fogo Ou enterrar Ou também Ou é possível Realmente desinfetar Essas instalações E quando a gente Fala em desinfetar Estalações É muito importante Entender Então ali Todos os desinfetantes Que devem ser utilizados Desinfetantes que inativem Vírus de Neocastro Influenza Claro Que tenham ação Contra Contra esses vírus Num foco também É muito importante A gente pensar Em todo o trabalho Da equipe De comunicação social Infelizmente Essa foto Saiu muito escura Mas aqui É a foto De uma pessoa Que estava Na nossa equipe Do simulado Conversando Com todas as professoras E professores Das escolas locais Para que elas entenderem Pudessem explicar Dentro das escolas Com seus alunos Para que a gente Pudesse aqui Ter uma comunicação Clara E evitar Muitas vezes O pânico O pânico Evitar A adoção De medidas Erradas Por parte Da população Como por exemplo Sair escondendo As águas Sair vendendo As águas Antes que alguém Vá lá Sacrificar Coletar material Então é importante Essa comunicação Social local Para que todos Saibam o que Está acontecendo O tamanho Do risco Que estão envolvidos E qual é A parte deles O que eles Devem fazer Quando a gente Fala também Comunicação social Existe todo um processo De pessoas Elaborando notas técnicas Realizando entrevistas Então é importante Ter pessoas treinadas Para que estejam Nas rádios Na televisão Levando a comunicação Correta Por isso que a assessoria De imprensa É determinante Para que a gente Passe para a população O risco Na sua real dimensão Nem subestimado Nem superestimado E que a gente Não deixe faltar As informações Que são mais importantes Para chegar à população Para que elas possam saber A parte dela Aqui Eu vou passar essa parte Eu já mencionei De como eu falei Toda a questão De controle De almoxerifado Como é importante Uma outra equipe Muito importante Gente É a equipe Que vai preparar Os kits Que vão ser Distribuídos Para o pessoal Que vai a campo Ler amostras A equipe Que vai receber Esses kits E que vai fazer O preparo Das amostras E o acondicionamento Para enviar Para o laboratório Então esse centro De operações Que está montado Com uma estrutura Para receber Os materiais Que estão sendo colhidos Da campo Processar Esses materiais Fazer a etiquetagem Etiquetar Classificar Às vezes trabalhando Com centrífuga Para colher os soros E mandar Essa amostra Para o laboratório Então aqui Toda uma equipe Num laboratório Improvisado Que a gente chama Um laboratório No centro De operações Que é um laboratório De triagem Basicamente E que vai facilitar O trabalho Das equipes de campo Preparando os kits E também Recebendo o material E por fim Também Uma outra parte Muito importante Num plano de contingência É toda a estrutura De informação Equipamentos De informação Equipamentos De estrutura Uma boa conexão Telefone Internet Rádios Sistemas de backup Um excesso De informações Absurdas Começa a ser gerada De uma hora para outra Então a gente tem que ter Alguém responsável Por cuidar Da comunicação E muitas vezes No simulado Que a gente fez Por exemplo Foi necessário A gente instalar Sistemas de comunicação Com apoio das forças armadas Que transmite dados Criptografados Pela importância E a sensibilidade Dessas informações Para que a informação Saia do local E ela não vá parar Num e-mail qualquer E esse e-mail desviado Que caia Num outro e-mail Que não deva receber Aquela informação E a gente tem Informações sendo perdidas E muitas vezes Sendo compartilhadas Com pessoas Que estão fora Da operação E não vão fazer O uso correto Daquela informação Que vai estar chegando Então toda uma estrutura De comunicação É muito importante Principalmente em regiões Do interior Onde muitas vezes Não tem telefone O telefone A torre de celular Não opera direito Então uma estrutura De rádio É importante Intranet Internet Toda estrutura local Claro Se o foco É mais urbano Numa zona mais próxima Do urbano A gente não tem Tanto problema Mas a gente enfrentou Uma situação Muito complexa De ter regiões Onde os telefones Não pegavam E a equipe Precisava confirmar Informações Com o pessoal De epidemiologia E você tinha Uma dificuldade De comunicação Muito grande Então isso deve Ser pensado Em toda a estrutura De informação E quando a gente Fala aqui Na definição Das áreas Uma vez definida Uma propriedade De foco O nosso plano De contingência Conta ainda Então com a definição Da área Da zona de proteção Que vai no raio De 0 a 3 km E da zona de vigilância No raio De 7 a 10 km E a gente tem ações Diferentes Em cada uma Dessas regiões Quando a gente Fala aqui Em controle Restrição de trânsito Dessas zonas Aqui é muito importante Principalmente Nessa primeira Restrição aqui Como eu já falei A gente ter O apoio policial A gente ter Por quê? Porque aqui É o mais importante Não pode sair Nada dessa região Nada sem autorização Nossa Então aqui A gente está vendo O apoio policial Como é importante Nessa restrição De trânsito Para que a gente Não deixe veículos Saírem Ou entrarem Sem a desinfecção Correta Quando a gente Fala na propriedade De foco Quais são as principais Ações que devem Ser tomadas Na propriedade de foco Um Restrição de trânsito De tudo que está lá Animais Esterco Cão Materiais Todo material Orgânico Ter Instalar um sistema De desinfecção Na entrada Da propriedade Caso o sistema Não esteja funcionando Mas a maioria Das granjas Hoje tem Um arco lúvio Um sistema de desinfecção Aqui é mais importante Quando a gente fala De uma propriedade Subsistência Que não tem Definir um local Na propriedade Onde a gente vai Trocar de roupa Onde a gente vai Realizar os procedimentos De biossegurança Do pessoal Evitar o acesso De veículos Na propriedade Que entrem na propriedade Somente os veículos Que sejam estritamente Necessários Para a operação E também Definir Onde vão ser realizadas As barreiras sanitárias Ali Para que ninguém Acesse aquela propriedade A barreira vai ser Na entrada da fazenda Vai ser Numa rodovia mais interna Ali dentro Onde é que vai ser E é importante também Que a gente tenha Comunicação com os serviços De inspeção Local Para verificar Que esses serviços Saibam E possam Fazer o levantamento De tudo o que eles receberam Da zona de proteção De foco Porque muitas vezes Os produtos vão Ter que ser destinados A graxaria Caso um abatedouro Tenha recebido Carne Dessa propriedade Ou das propriedades Vizinhas Quando a gente fala Na zona de proteção De 0 a 3 km Algumas ações Isso é muito importante Um, manutenção Das aves alojadas No seu local E só podem sair De lá A critério do SVO Toda movimentação Precisa ser avaliada Toda movimentação Tem que ser autorizada Tanto a movimentação De aves Para abatedouro Ovos para incubatórios Tudo está no raio De 3 km Necessita de uma avaliação Prévia para ser movimentada Também O reforço Das medidas de desinfecção Na entrada Dessas propriedades E claro também Restringir ao máximo A movimentação De pessoas E materiais Estervos Saindo dessas propriedades E o plano Prevê que todo O meio de transporte Que entre Nessas propriedades E entre nessa região Deva ser desinfetado No final do trabalho E o principal Toda Toda propriedade Da zona de proteção Deve ser visitada E realizada Colheita de amostras Então a gente realiza Uma vigilância ativa Em 100% Das propriedades Da zona de 3 km Quando a gente fala Quando a gente fala Já na zona De 3 a 10 km A zona de vigilância A gente tem Algumas ações São similares Como por exemplo Manter as aves No seu local De alojamento A restrição Do trânsito Todo trânsito Também tem que ser Autorizado Pelo SVO Autorizado Pela gente E aqui Há uma previsibilidade De proibir A movimentação De tudo Nessa zona Por até Por um prazo De 15 dias Ou menos Ou um pouco mais Que é o período Justamente que a gente tem Para estancar a região E começar a avaliar Quais são os próximos passos Lembrando que Numa situação De emergência É proibida A realização de feiras Shows Eventos Que tenham Qualquer tipo de ave Na região Alguns cuidados Também são importantes Nessa zona de vigilância Principalmente com os veículos Porque a gente não sai Matando a zona de vigilância Inteira Então continua tendo Um fluxo de veículos De ração Os próprios veículos De abate Caso seja avaliado Seja permitido abate Então é importante A equipe De epidemiologia Junto com a equipe de trânsito Definir quais são as rotas Que vão ser utilizadas Os locais Que os veículos Precisam ser desinfetados Quando eles entram Na fábrica de ração Ou saem também Os horários De carregamento Diferenciados Dos veículos Que estão carregando Ração Para a zona de foco E os veículos Que estão carregando Ração para outras zonas Porque muitas vezes A fábrica é a mesma E o que é Uma das coisas Mais importantes É que na zona de vigilância Deve ser realizada A investigação clínica Em todas as propriedades Ou seja Enquanto na zona de proteção A colheita de amostras Ela é obrigatória Em tudo que está No raio de 3 km Aqui no raio de 3 a 10 km A gente só vai colher amostras Caso haja um vínculo epidemiológico Caso haja alguma suspeita Ocorrendo naquela propriedade Mas todas devem ser Investigadas clinicamente Aí falando agora Dos métodos de sacrifício Uma coisa que é muito importante Quando a gente falar em sacrifício É também pensar na saúde Dos trabalhadores Usar métodos Que deixem os trabalhadores Em segurança Então isso a gente Isso aqui envolve Muita questão Quando a gente vai usar gás Porque o gás também Pode fazer mal Inclusive matar Um operador Caso ele use Inadequadamente Esteja no momento errado Ali Inalando esse gás A gente tem que pensar Em métodos Que promovam Uma eliminação rápida Das aves Que tem uma logística E procedimentos operacionais Fáceis de ser viabilizada Claro Respeitando os princípios Ao máximo possível Do bem-estar animal Os animais não devem Ser submetidos a dor Sofrimento Além daqueles Que já estão passando Pela própria doença E observar cuidados Com a saúde pública Toda a biossegurança Também Todos os EPIs necessários Para os trabalhadores Existem alguns métodos De sacrifício Quando a gente fala Em aves maiores Como ratitas Podem ser usados O dardo cativo Não penetrante É uma pistola Que faz o sacrifício Para pequenas populações A gente pode fazer Da forma mais simples Como deslocamento cervical Quando você tem 10, 15, 20 aves Não precisa levar Todo o equipamento Para lá E sem fazer Uma operação mais manual E existem equipamentos Como por exemplo As máquinas de espuma Essa aqui é uma máquina de espuma Que eu fiz um treinamento Nos Estados Unidos A gente sabe Que Santa Catarina Tem uma máquina dessa Essa máquina Ela pega água Passa água Num detergente Esse detergente Passa por um aerador Um ventilador E esse aerador Promove então A espuma Então aqui a gente vê Jatos de espuma Sendo formado E essa espuma Então sacrifica As aves Por hipóxia As aves são Sacrificadas Pela falta Por não conseguirem respirar Uma hipóxia mecânica Aqui a máquina Funcionando Por exemplo Numa simulação de aviário Ela cobrindo Com espuma A região Aqui a espuma Chegando até Ao nível Da nossa cintura Até mais alta Depender da concentração Então é um método Que possível Não envolve gás Mas envolve risco Para o operador também Porque por exemplo O operador Aqui ele tem Uma dificuldade Muito grande De caminhar Dentro do aviário Pode tropeçar Pode tropeçar No comedouro Numa calha Alguma coisa Cair E se machucar E não dá Para você cair Dentro da espuma E ficar ali junto Com as aves Então é necessário Sempre um trabalho Em conjunto Duas pessoas Sempre juntas E que a gente saiba Onde todas estão Ainda mais Se essa pessoa Estiver usando um Taivek Uma roupa branca Então aqui Já fica até a dica De usar roupas De outras cores Para facilitar A identificação De quem está Dentro do aviário Operando naquele momento Quando a gente Fala em gases Então os gases Mais usuais É o CO2 O monóxido de carbono Com nitrogênio Ou gases inertes Então esses São métodos Utilizados No mundo inteiro Também Como sacrifício De aves O método CO2 Ele é muito Utilizado Junto com Com as Cortinas Ou Formas Essas mantas Que vão Cobrir Então você Faz um envelope Nas aves Coloca a lona Por baixo As aves Vem por cima Você pode Fechar essa lona E claro Soltar o CO2 Dentro da lona É uma forma De você economizar Gás Ao invés de Botar o gás No aviário inteiro Você conter o gás E sacrificar as aves De uma forma Mais rápida Também Existem Algumas estruturas Portáteis Pessoas que Utilizam Por exemplo Improvisam Mas funciona Por exemplo Aqui Uma lixeira De plástico Com um tubo Onde as aves São sacrificadas Nesse container Aqui um outro Container móvel Que você pode Sacificar pequenas Quantidades de aves Numa propriedade De subsistência Por exemplo Num galinheiro Ele é fácil De deslocar E você coloca As aves Dentro do recipiente Pode soltar o CO2 Aqui Aqui o CO2 Sendo usado Em sacolas Também Com as aves Aqui dentro A gente sabe Que tem países Que criaram Estruturas de sacrifício Como por exemplo Cabines Essas cabines Onde você é possível Colocar as aves E sacrificar elas Com o CO2 Aqui dentro Aqui já é um Sacrifício maior E já envolve Propriedades Por exemplo Comerciais Com quantitativo De aves maiores Aqui outros tipos De cabine Cabines com gaiolas Onde você consegue Usar o CO2 Aqui dentro Sem usar Em todo aviário Aqui por exemplo O método de sacrifício Onde o operador Colocou o CO2 Diretamente dentro do aviário O problema é que Nossos aviários Não são hermeticamente Fechados Então você tem Um escape de CO2 Muito grande Uma possibilidade De escape muito grande Aqui ó E claro Isso leva um risco Para quem está Do lado de fora Para toda a operação É muito difícil Você vedar Completamente Uma propriedade Para fazer esse sacrifício Usando uma vedação Própria Quando a gente já fala Em eliminação de carcaças É importante entender Que tudo que é orgânico Deve ser descartado Carcaças Cama de aviário Ração Carnes Ovos Subprodutos De preferência Enterrados No mais próximo possível Da região Da propriedade E que a gente tem Então a autorização Dos órgãos Do meio ambiente Para que a gente Não comprometa Lençóis freáticos Existem algumas medidas Estão no plano De contingência Dimensionamentos Sobre tamanho De vala Isso vai variar Em função Da quantidade De aves Mas a gente tem Aqui uma vala De 16 metros cúbicos Pensando aqui Em que comporta Mais ou menos De 8 mil quilos 4 mil aves Então Essa vala Pode ser maior Ou menor Sempre pensando Em deixar um espaço Pelo menos de 1 metro Acima da vala Porque aqui Formam-se gases E esses gases Estufam muitas vezes A terra Então é importante Não deixar Colocar as aves Já diretamente Aqui na margem Mas ter um espaço Aqui Para poder conter Os gases E não ter o estufamento O rompimento Da vala Toda uma estrutura De maquinários É importante Maquinários Para realizar a compostagem Aqui já o interrio Num modelo Compostagem E aqui já o interrio No modelo de vala Aqui Com reta Escavadeira Então é importante Que a gente tenha Contatos com prefeituras Que tenham esse equipamento Contatos com empresas Que realizam obras Na cidade Para que a gente saiba Quem são E onde estão Essas máquinas Em caso de necessidade Porque não são máquinas Que a gente tem No nosso hall De trabalho Do SVO A descontaminação Da propriedade Ela é muito importante Depois que você elimina As aves E aqui a gente Está falando Já em Descontaminar tudo Ou seja Eliminação de penas Controle de roedores Insetos Porque eles podem Carrear para outros locais Desinfecção de equipamentos Bebedouros Comedoros Cilos Também devem ser Lavados Desinfetados As instalações Paredes Estrutura Área externa A gente recomenda Até 20 metros Externamente Ao aviário De raio E claro Qualquer instalação Que tenha alguma relação Funcional ou física Como por exemplo Uma sala de ovos A sala de maravalha Algum depósito De equipamentos E sempre usando Desinfetantes Autorizados Pelo Ministério da Agricultura Que sejam Eficazes Para a Newcastle Influenza Uma vez que a propriedade Está saneada Límpida Desinfetada A gente pode pensar Na possibilidade De trabalhar com aves Sentinelas 72 horas Ou aguardar Pelo menos 21 dias Para começar Esse processo De colocar um novo lote Se a gente aguarda 21 dias E coloca um grupo de aves Ou aguarda 72 horas E coloca Aves sentinelas De qualquer forma É importante Que essas aves Sejam monitoradas Para a Newcastle Influenza Ali na sua chegada Sete dias 14 dias E 21 dias Ou seja A gente ter Um monitoramento Dessas aves Para ver se elas vão Se reinfectar E é claro Para validar Toda a desinfecção Do local Para que a gente possa Ter certeza Que o local Foi bem desinfetado Foi bem Que o vírus Foi eliminado Já chegando Como é que vai ser E utilizar uma vigilância Se aquela ave É vacinada Zona de proteção Zona Zona de proteção Na zona de vigilância Realizou As investigações epidemiológicas As investigações clínicas Os resultados laboratoriais Chegarem Tudo negativo Repovoou E a amostra E que a gente Não tenha mais A circulação viral Na região Eu agradeço Atenção Eu vou interromper O compartilhamento Vou ficar agora disponível Para as dúvidas E perguntas Deixa eu voltar Alô, Luciano Está aqui? Não está, né? Estamos ouvindo sim Obrigado pela apresentação Tentei ser rápido O objetivo Mas é realmente Vocês veem que é muita ação É muita frente A equipe que está a campo Tem que ter Várias pessoas Cuidando de várias coisas Diferentes É uma logística Uma operação logística Bem complexa Mas era isso Que a gente precisava De um panorama geral De como é que é Realizado um atendimento Emergencial Com relação a alguns comentários Que tiveram aqui No chat Tanto com o simulado Lá de Juscemeira Quanto agora Em Santa Catarina Talvez um dos principais Gargalos No atendimento É emergência É de fato A gente saber O que vai precisar E a quantidade E aí eu complemento Que é para isso Que serve o nosso simulado Os simulados Vêm para a gente Identificar Essas vulnerabilidades Para que a gente Possa então Fazer as devidas Correções E num momento De foco De verdade A gente aí Está melhor preparado E obviamente A gente tem uma Integração com outros Órgãos Como por exemplo A defesa civil Estadual Ela vem bem de encontro Que a gente precisa Para poder Agir numa situação De emergência Bruno Sem querer alongar muito Mas tem aqui Alguns comentários Com relação A principalmente As experiências Com o descarte E eliminação De carcaça E aí o pessoal Pergunta aqui Qual seria o melhor Método De sacrifício Espuma CO2 Incineração Ou se o melhor Método É aquele Que seja Efetivamente Execuível E com relação As galinhas Em gaiola O que é feito Talvez no chão Fica mais fácil Por fango de corte Ou galinha solta Por exemplo Na questão de espuma Mas e quando está Em gaiola Retirar ave Por ave De gaiola Faz uma breve Explanação A respeito Desses métodos De eliminação Quais seriam Os melhores Ou se não tem O melhor Depende Da ocasião Olha Eu vou dizer o seguinte Realmente Eu vou mais pela linha Da última resposta O melhor método É aquele Que operacionalmente Vai estar mais viável No momento Se o mais viável For espuma Se o mais viável For CO2 Todos eles Possuem prós e contras Operações diferentes E procedimentos diferentes Mas o mais importante Quando a gente fala Em sacrifício É que ele seja feito O quanto antes Na maior velocidade possível E a gente precisa De um método Que seja bem rápido Alguns prós e contras Do gás Do CO2 O CO2 É relativamente Mais fácil De achar Do que a própria espuma A espuma Vai requerer Uma máquina De espuma E a gente Não tem Essas máquinas No Brasil A pronta Entrega Ou disponíveis Então Provavelmente O método Com CO2 Vai ser mais fácil De achar O que não significa Que não tenha A sua complexidade Você tem que entrar Em contato Com os fornecedores De CO2 Eles tem regras Para vender isso É um material explosivo Então Você tem Todo um cuidado Para trabalhar Com os cilindros Precisa de alguém Que saiba Manusear esses cilindros Para que você Possa ligar o cilindro Numa mangueira E levar essa mangueira Até o local Que vai se sacrificar As aves Então assim Hoje O CO2 Pelo que eu vejo É um dos métodos Mais utilizados No mundo A espuma Também é utilizada Mas a espuma Requer uma espuma Usada em incêndios Não é um detergente comum Detergente mais difícil De achar Com máquinas específicas Para isso Então Eu acho a espuma Um método excelente Mas ela tem Uma logística complicada Pela questão Da alimentação Dos equipamentos O sacrifício Em cabines Eu acho Muito operacional Então você ter Containers Cabines Caixas Como a gente viu ali Uma caixa de lixo Para se sacrificar Claro Grupos menores de aves E pensando em grupos maiores Você pensar Por exemplo Num container Eu posso ter um container Móvel Que eu coloco no caminhão Que eu leve Leve ele até o aviário E que possa Manusear as aves Vai ser necessário Manusear as aves Sim A não ser que você tenha Use o método Do CO2 Com a lona Só que a lona Não é tão simples De usar A lona É pesada O aviário Ele tem Ele tem comedor Bebedouro Às vezes você tem que Desmontar os bebedouros Comedores Para que a lona Possa correr Então tudo isso Tem que ser avaliado Localmente O melhor método É aquele que melhor Se adequar À realidade Do momento O Bruno A Nelva Pergunta Aqui também Qual que seria A contribuição O papel Do setor privado No caso De uma emergência Olha O setor privado Ele tem uma responsabilidade Enorme Primeiro começando Com a notificação De suspeitas Mas Mas Uma vez Um foco decretado Toda a questão De mão de obra Eles ajudam também Então assim Que a granja Coloque também O pessoal dela À disposição Para trabalhar Porque Os trabalhos São muito grandes Você lá vai Desinfetar um aviário Quem já participou De um vazio sanitário Sabe que isso não Se faz em um dia São vários dias Então você tem que ter Uma equipe Treinada E nada melhor Do que a própria equipe Da granja Que sabe Que tem treinamento Para fazer vazio sanitário Que ela possa colaborar Nos procedimentos De limpeza De infecção Então mão de obra É determinante E claro também O apoio financeiro Muitas vezes Inviabilizando Alguma coisa Que esteja faltando Até mesmo Equipamento Auxiliar nesse processo De sei lá Um desinfetante Alguma coisa E E atender Atender todas As nossas determinações Porque a gente não pode ter Um técnico Ou um produtor Ou um grangeiro Descumprindo Por exemplo Um comando Então é muito importante Descumprir o que foi determinado Se você fala A propriedade está interditada Você não pode virar As costas E sair E a pessoa pegar E tirar a aves dali Então o papel Do serviço Da incentiva privada É colaborar com as ações Atender as orientações Serviço de terreno oficial Dar suporte Mão de obra E também O suporte financeiro Para viabilizar Alguma coisa Que precise ali Caso o serviço público Ainda não tenha conseguido Viabilizar prontamente Bruno Caso a suspeita Seja ainda Uma reprodução O colega Aqui pergunta O que é feito Por exemplo Com os ovos Que estão lá no incubatório Eles ficam sequestrados Até que seja Emitido o resultado final Eles são destruídos Sim A suspeita sim Uma suspeita na reprodução Os ovos ficam sequestrados A gente não toma ações sanitárias Em situações de suspeita A única ação sanitária É a interdição Mas não há uma ação No sentido de destruir os ovos Ou eliminar aves Em suspeitas O plano de contingência Prevê A possibilidade De sacrifício preventivo Em casos extremos Onde a gente tem ali Um quadro clínico Muito característico E a gente tem Uma situação ali Muito atípica Que já Permita quase praticamente Um diagnóstico clínico Visual Aí a gente pode até Tomar essa decisão Um sacrifício preventivo Aí nesse caso Uma vez optando Pelo sacrifício das aves Aí os ovos São destruídos também Enquanto a propriedade Está em investigação Os ovos Vão sendo produzidos Ficam interditados Aguardando o resultado O que está na máquina Incubado A gente não destrói Porque até mesmo O resultado Tende a sair um pouco Mais rápido Agora a gente está Mudando o diagnóstico Vai sair mais rápido Mas a gente não Não destrói Os ovos Em investigações Somente em casos De positividade Confirmado Bruno Dá tempo Para um último comentário Com relação A utilização Do filtro EPA A gente até Talvez no rendimento primário A gente não utiliza Um filtro EPA Em qual situação Específica A gente deveria Utilizar Esse equipamento De proteção individual O filtro EPA Ele é um Dos EPIs Possíveis Para o atendimento De um caso De influência viária No cast Mas ele não é o único Então uma máscara N95 Também pode ser utilizada O filtro EPA Ele pode dar Claro Uma segurança maior Mas a gente sabe Que o N95 A gente inclusive O Ministério da Agricultura Ele disponibilizou Para os órgãos estaduais Uma relação De EPIs Então lá a gente tem As especificações Do material O material Está disponível Essa pergunta Especificamente Eu posso até Passar para você Luciano A lista novamente E que você possa Disponibilizar para o pessoal A lista que o Ministério Já validou Porque ali Eu não vou lembrar Agora de cabeça As especificações técnicas Das máscaras Mas a gente Definiu máscaras Que podem ser utilizadas Não somente O filtro EPA O filtro EPA É uma das opções Mas não a única Não, tranquilo A apresentação da Thais Na parte da tarde Vai ser sobre Biossegurança No atendimento Assim Perfeito Então E talvez ela toque Nesse assunto Perfeito Exatamente A gente A Thais conhece Essa lista também A gente tem Essa lista Que o material disponibilizou Que o Ministério Disponibilizou Bom, Bruno Eu agradeço Imensamente Mais uma vez A parceria É bom demais Ter você aqui com a gente Falando um pouquinho Sobre o plano de contingência Talvez a gente teria Um dia inteiro Para falar sobre isso Faço aqui Uma provocação Ao Ministério Para que a gente possa No mais breve possível Ou fazer algum simulado Envolvendo a iniciativa privada No controle De influenza Ou ainda Se possível Que a gente possa Participar De alguma De alguma situação Que está acontecendo Na Colômbia No Peru Para que a gente possa treinar E obviamente Sem trazer isso aqui De volta Verdade A gente A gente está sendo Só para informar Está sendo elaborado Pensado Está sendo pensado sim Num simulado Para o ano que vem No primeiro No primeiro trimestre do ano Para a influenza viária Maravilha Tem algumas outras questões Mas a gente discute Na parte da tarde Eu vou falar um pouquinho Sobre fatores de risco Em aves de fundo de quintal Tem a Dilmar Ainda falando um pouquinho Sobre a importância Do laboratório Do LFDA Como laboratório De referência da OIE E como eu falei A Thaís Falando um pouquinho Para a gente Sobre biossegurança Então pessoal Nós vamos dar uma Por encerrado Aqui a parte da manhã Vamos almoçar E retornamos Às 14 horas Está ok? Ok Até mais gente Obrigado Tá bom Pessoal Obrigado Até mais Pessoal